Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Olha nós aqui de novo com o Dragon's Dogma. Tem uma galera cabreira comigo aqui no canal, mas podem ficar cabreiro, galera. Não tem o que fazer, meu. É o que eu falo pra vocês. Todo mês que sai um grande jogo, que realmente é o nicho do canal, a galera gosta, vem... É, meu, a gente foca nisso, tá? Depois a gente vai voltando pras outras coisas. Beleza? Quase não tem notícia de outros jogos que geralmente a gente cobre aqui no canal, mas quando tem, a gente fala, beleza? Então, o pessoal do The Witcher aí, o pessoal de Assassin's Creed... Calma, caras. Calma. Voltamos, sim, com o Dragon's Dogma 2. E nesse vídeo eu queria comentar um negócio com vocês. É bem rápido, na verdade, tá? Não vou me aprofundar muito, não. Mas eu acho que é necessário comentar, porque muita gente, né, tá me perguntando sobre isso, se eu iria fazer vídeo sobre isso. E tô procurando na internet, vejo que ninguém tá falando sobre isso. Eu falo, caraca, velho, o que será, mano? Será que o pessoal não sabe que existe? Será que o pessoal não entende ainda como funciona? É, não sei, né? Mas eu resolvi vir aqui pra falar com vocês a respeito do Dracophilius, né? Aquele vendedor que nós conhecemos desde a primeira run. Vemos lá no Endgame. No Endgame ele vende as melhores armas que existem no jogo inteiro. Só que até então a galera tá falando, tal. Mas o que ninguém tá comentando, explicando, falando, é sobre a existência dele no NG+, e como ele funciona no NG+, né? Sim, o Dracophilius, ele aparece, né, no NG+, exatamente no mesmo lugar onde ele já ficava no primeiro game, né? Lá no quintal de Bak-Batal, digamos assim, já vou mostrar pra vocês. E ele tem agora no NG+, algumas surpresinhas, né? Algumas novidades que você não tem acesso na primeira run. Então, por isso é importante estar comentando aqui. Você que já tá fazendo o NG+, vale a pena você vir onde eu estou, tá? E você que ainda tá com medo de zerar o game, mas você já fez de tudo. Mano, vai lá, zera o game, começa o NG+, até mesmo pra você ter acesso a esses itens que eu vou te mostrar. Então, aqui tá o meu personagem, esse aqui é o meu save original, no qual a série gravada tá sendo mostrada aí pra vocês, né? Quase que todos os dias. E eu tô no NG+, com ele, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês a localização. Vamos lá. Você começa o game, né? O seu NG+, aqui, onde o jogo, na primeira run, começa também, né? No... em Vermilworth, né? A grande cidade e tal. Caras, logo de início, logo de início, assim que você pega, começa o seu NG+, e o jogo já te liberta pra fazer as coisas do mundo, cara, você já pode vir pra cá, ó. Vem pra cá, entra nessa caverninha aqui, sai aqui, vem pra cá, vem pra cá. Não precisa nem ir pra Bakibatau. Aqui mesmo, ó, você já vem pra direita, ó, e você já vai encontrar esse lugar aqui, ó. O Templo da Bahia. Quem já veio aqui a primeira vez, tá ligado que tem lá. Só que se você vir no NG+, você vai ter novidades. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Repetindo, tô no meu NG+, vamos lá falar com o Dracophius. O cara que negocia conosco usando troca de itens, né? Aqueles cristais e cercerpes. Ele não trabalha com dinheiro. Então, olha o homem aí. Vamos já pegar um negocinho aqui, pá. Vamos falar com ele, ó. Olha isso aqui, meu irmão. Eu vou tirar aqui, eu vou colocar minha câmera em outro lugar rapidinho, só pra que vocês possam ver. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Rapidinho, 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 rapidinho. Vem pra cá você também. Colocar aqui só rapidinho. Só rapidinho. Aí, beleza. Pronto. Olha só. Galera, olha a quantidade de novidades que você tem agora no NG+. Tudo, ó. A maioria desses itens aqui, nós não tínhamos, tá? No... Na primeira run. Beleza? Então, eu quero explicar pra vocês. Ó, a primeira opção é receber bênção. Vamos lá. Puta, não vai ter jeito. Vou ter que tirar minha câmera mesmo. Não tem problema. Eu vou tirar ela aqui. Pronto, vai. Ó, aqui no receber bênção, galera, sempre, né? Por Cristal e Serserp, você pode trocar por uma bênção do Dracophilius. Você pode pegar, né? Uma oferenda de XP, de experiência, né? Por um dia inteiro, você ganha mais XP no jogo. Até pra quem quiser fazer aquele farm que eu mostrei ontem, né? Ali, ó. Tá uma oportunidade de você ganhar mais XP ainda fazendo aquele farmzinho. Se você tiver no NG+. Você gasta 30, né? Cristal e Serserp e você ganha aí a oferenda de experiência. É válido apenas pra um dia no jogo. Talento da vocação. Por um dia, você ganha mais pontos de vocação pra poder avançar, liberar habilidades na vocação que você tá usando, caso você não tenha já completado tudo, né? Ânimo resoluto. Aqui cai pela metade o valor. Por um dia também, a sua velocidade de recuperação de vitalidade é aumentada. Então, você tem menos chance, né? De ficar cansado e tal. Depois, você tem a aura encantadora. Por um dia inteiro, após receber essa bênção, será mais fácil aumentar a afinidade das pessoas pra com você, né? As pessoas ficam ali com a bochechinha vermelha ali olhando pra sua cara, tá ligado? Caras, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que só esse primeiro aqui vale a pena. E se você tiver muitos Cristal e Serserps pra poder gastar. Tipo, é até porque XP você ganha naturalmente no game. Até aquele próprio lance do boost, né? De XP que eu falei pra vocês lá. Nem é tão necessário se você realmente não quiser, tá ligado? É mais pra quem quer upar mesmo rápido aí, enfim. Ó, saindo aqui, nós temos a troca de itens. Vamos lá. A troca de itens, galera, é exatamente a loja do Dracophilius do Endgame, tá ligado? Então, se por acaso você estiver fazendo o Endgame e... Puts, Kalil, eu não consegui pegar todos os Cristais, né? Serserps pra poder fazer no Endgame a coleta de todos esses itens. Pô, tinha item tão bonito lá, então eu não consigo mais no jogo inteiro. Você consegue desde que você faça o NG+. Aqui, novamente, no Dracophilius, você tem acesso a todas aquelas armas, todas aquelas peças de armadura que você tinha no Endgame. Então, aqui, dá pra você ir farmando, né? Os Cristais Serserps, assim, tranquilo, de boa, sem pressa. E pegando item a item nessa sua nova run. Inclusive, as armas, né? Incríveis, estão todas aqui. Tá suavaço. Melhorar equipamento. É aquilo que nós já conhecemos no Dracophilius desde sempre, tá ligado? Ele sempre nos dá um elemento a mais, né? Pra cair pela metade o peso daquilo que a gente tá usando, né? Então, isso aqui continua. Mas isso aqui é novo. Olha aí o que vocês tanto me perguntam. Kalil, dá pra tirar a melhoria feita pelos Ferreiros se eu equipei errado? Porque acontece muito disso, né? A gente sabe que antes daquele nosso vídeo, né? Muita gente foi lá e upou no Ferreiro errado, né? As suas armas. Por exemplo, tá usando um Guerreiro Mili e acabou upando lá no Elfo, que dá mais ponto de magia e tal. Pô, como é que eu mudo isso? É no NG+, tá? Fazendo a redefinição de melhoria. Tá vendo aqui? Olha lá. Eu tenho aqui, por exemplo, essa armadura aqui, Presságio Estígio. Eu tenho duas melhorias nela. Tá vendo ali? Duas melhorias nela que eu fiz. Essa daqui, se eu não me engano, é a melhoria lá do Vermundiano. E, tipo, não faz sentido, saca? Tá errado. Tá, como é que eu tiro isso aqui? Você vem no Dracófilos do NG+, clica em redefinir melhoria e pronto, mano. É um cristal só, Cercerep, que você vai gastar pra fazer isso aqui, ó. Redefinir melhoria? Sim. Olha lá. Já era. Já era. Ó, de novo. Já era a melhoria que eu fiz. Aqui na espada. Vocês viram que o melhor, né? Um dos melhores é o anão, pra quem gosta de combate e tal. E agora, eu tirei tudo. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? E eu posso upar do jeito certo no ferreiro anão que eu quiser e assim por diante, tá ligado? Então, o que vocês sempre têm me perguntado, Calil, como que eu tiro a melhoria? É aqui. Tá bom? É desse jeito. Bom, beleza. Bom, beleza. Depois nós temos aqui melhorar vocação. Olha só, galera. Aprimore o status. Você vai subir o nível da sua vocação. Então, eu tô jogando de combatente por 20 cristais. Vamos lá. Deseja melhorar os atributos básicos dessa vocação? Sim. Pronto. Já tá melhorado. Se eu quiser de arqueiro, se eu quiser de mago, se eu quiser de ladrão, se eu quiser... Mano, eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? Qualquer outro aqui. E ele vai aprimorar. Olha lá. Aprimore o status ao subir de nível. Apenas uma vocação por vez pode ser aprimorada por pessoa. Ao receber uma nova bênção, a anterior será anulada. Então, ok. Vamos deixar aqui pra subir o nível dos nossos status de vocação. Beleza. Melhorar a habilidade. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Porém, são os golpes especiais, né? As habilidades que você tem. Aqui no caso, como nesse save aqui eu praticamente só joguei de combatente, eu só tenho elas liberadas aqui. Mas olha só. Só pra você entender como é que funciona. Essa estocada aqui, né? Ó. Reduz, se eu pegar essa bênção, reduz pela metade a vitalidade consumida ao usar a brandida explosiva. Apenas uma habilidade por vez pode ser aprimorada por pessoa. Ao receber uma nova bênção, a anterior será anulada e tal. Bom, basicamente, quando você faz essas habilidades, você usa, né? A sua vitalidade come, né? Isso é normal. Essa bênção, ela permite que essa vitalidade seja menos comida. É isso. Vai gastar menos vitalidade ao você utilizar, né? E você escolhe qual delas que você mais tal usa, pá. No meu caso, como eu gosto muito da brandida explosiva, eu poderia já pegar ela aqui. Beleza? Bom, por fim, é isso. Conversar aqui. Beleza? Tranquilo? É desse jeito. E essas são as novidades, né? Que você tem no NG+, através do Dracophilius. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo, dessa dica. Se você já sabia disso, comenta. Se você não sabia disso, comenta também. Quais são os itens que você vai pegar? Quais as coisas que você vai melhorar? Se ficou alguma coisa que você não entendeu, não tem problema. Pode comentar aqui que eu explico com mais detalhes. Eu procuro não falar muito para o vídeo não ficar muito grande. Mas qualquer coisa eu comento, explico aqui para você direitinho. Alguma coisa que talvez tenha ficado subentendido, se você não tenha entendido direito, não tem problema nenhum não, tá bom? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Bora que Dragon's Dogma tá uma delícia, cara. Eu tô viciado dessa desgraça. Ah! Bendito juro. Eu tô viciado dessa desgraça. Tchau. Obrigado.